Oi, tudo bem? Oi, vocês estão descansando? Oh, meu Deus! Tudo bem com você? Tudo bem com você, Brice? Oi, como você tá? Fala pra mim. Hum... Acho que a minha mão tá gelada, tadinha. Assim fica melhor, né? Bonitinho. Gostoso. Tá um dia chuvoso aqui, filhozinho. Tão tudo colindinho aqui no fogão alheia. Pessoal, domingo à noite. Eu sempre vou tentando contextualizar, né? O horário e o dia. Eu tô aqui no Thiago ainda. Ontem eu fui lá no aniversário, eu mostrei um pouco pra vocês. Foi muito gostoso. Tinha muita comida lá. E a gente vai embora agora pra Mogi. Eu vou tomar um banho e vou me arrumar. E eu tô um pouco mais confiante porque eu peguei mais um artigo pra ler, pra fazer o trabalho de filosofia. E eu acho que foi um trabalho que caiu dos céus, assim. Esse artigo que eu li porque ele tirou muitas dúvidas que eu tinha e que eu não tava conseguindo tirar nos outros artigos que eu li. Foi que havia dois pontos principais que eu queria abordar no meu trabalho. E aí eu tava lendo em relação a um ponto, achando que nesses artigos iria trazer as duas coisas. Mas passou por cima, assim. Trouxe, mas não do jeito que eu queria. E esse último trabalho, então eu foquei só naquele ponto. Tentei achar algum artigo que falava só sobre aquilo. E aí eu li, foram 23 páginas do artigo, mas eu consegui ler em uma hora. Foi bem tranquilo, eu tô tão feliz. E aí eu consegui dar uma estruturada no que eu vou falar. Eu fiz os tópicos, né? Criei os tópicos do que eu vou falar. E aí eu vou começar a montar. Não sei se hoje ainda, porque já são nove horas e eu vou passando em casa ainda. trocar de roupa pra ir pra Campinas. Mas eu renderizei um vídeo ontem. Tava editando um vídeo hoje também, lá daquela viagem de Vitório. Tô cheio de vídeos daquela viagem que eu não editei. E eu comecei a editar agora. Então, chegar lá em Campinas eu vou subir um vídeo, se tudo der certo. E se não der hoje, se eu estiver muito cansada, eu vou subir amanhã. E aí eu mesmo vou fazer esse trabalho. Espero terminar até terça-feira, porque tem que entregar na terça. E aí depois eu tenho mais três trabalhinhos pra entregar. Um já tá pronto. E aí é férias. E eu não vejo a hora. E aí depois eu também preciso subir todos esses vídeos que eu tô gravando. E criar um vlog com tudo isso, né? Então é isso. Chegar lá em Campinas eu gravo mais um pouquinho. My look. O que que é a look? Gente, eu amo essa bota. Eu lembro até hoje que uma pessoa me parou no shopping, me perguntando aonde eu havia comprado essa bota, porque ela tem esse espelhinho aqui, ó. Opa. Aí. Aí tipo, você anda com os espelhinhos, tá vendo? Mas tá frio, então deixa isso pra dentro. Tá quentinho. E aí já me perguntaram. Você vai pro Canadá? E aí, eu gosto tanto dessa botinha aqui, que bonitinho. E aí eu estou pronta. Estou pronta pra ir lá em casa. Aí lá eu vou colocar um moletom, tirar esse jeans e colocar um moletom, colocar um moletom em cima, um outro moletom. E é isso. Pessoal, estão ensaiando a madeira da fumaça aqui em cima. Lugar bem apropriado para o ensaio deles. Já que eles parecem. Pessoal, hoje é segunda-feira, já são seis horas da tarde. Eu acordei seis e meia da manhã. Eu fui fazer um exame, eu fui fazer uma ecografia lá na Unicamp. E aí eu voltei. Tipo, eu cheguei umas oito horas da manhã. Aí eu dormi um pouquinho. E depois eu comecei a fazer o trabalho de filosofia, tipo umas dez da manhã. E desde então eu estou fazendo... Eu terminei o plano de aula e comecei a fazer esse trabalho de filosofia. E aí eu escrevi três páginas do trabalho. Eu acho que eu comentei com vocês, né? Que eu vou tentar fazer umas oito páginas. Então, eu acho que hoje eu vou gravar muito pouco. Mas porque eu estou fazendo trabalho. Eu quero terminar logo. Eu quero tentar terminar até amanhã, até cedo. E depois tem um trabalho de antropologia. Depois tem um outro trabalho. E aí acaba. E aí é férias. E aí eu vou poder gravar muito vídeo no canal. Mas eu estou subindo um vídeo ali que eu editei esse fim de semana. E eu acho que é isso. E aí eu vou talvez... Pois eu acho que agora que eu acabar os trabalhos, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Como que eu fiz e tudo mais. Mas por enquanto o que eu estou fazendo, eu vou tentar focar só em fazer, né? Porque se ficar dividindo a atenção, aí é mais difícil. E é isso. Pessoal, eu estou com uma expectativa um pouco alta, talvez. Ai, eu estou... Eu escrevi cinco páginas do trabalho. E eu quero escrever mais uma página, uma ou duas páginas. Tipo, fazer seis, sete páginas do trabalho. Porque é um trabalho que eu tenho bastante dificuldade. Porque é uma matéria de filosofia. Tem a ver com psicanálise. E que não tem nada a ver com o meu curso, né? Eu estou fazendo essa matéria porque tem toda uma estrutura lá. Tem várias matérias, aí você tem que escolher uma entre elas. E no curso de filosofia, eu acabei pegando essa matéria. E eu estou apanhando muito. Tipo, eu li muita coisa. Mas eu tenho muita dificuldade. Então, eu estou com dificuldade de relacionar os conceitos. Eu aprendi muita coisa, mas... Sabe quando parece que está faltando? Parece que eu ainda não consegui assimilar tudo, assim, né? Vai levar um tempo até assimilar tudo isso de informação, né? A gente não só recebe a informação e já... E já, tipo, ah, peguei a informação aqui e já aprendi. Às vezes leva tempo, né? Cada informação é de um jeito. E aí... Então, eu escrevi cinco páginas. Eu estou terminando a quinta página. Eu estou indo para a sexta página. E aí eu vou... Então, vai ficar um trabalho mais pequeno. Não tenho noção como vai ser o trabalho da galera. Talvez vai ser dez, quinze páginas. Mas como ele não deu o mínimo, eu vou fazer seis, sete páginas. E... Enfim, né? Já na garra, assim, porque eu li muita coisa. E aí eu vou mostrar para vocês, porque... Pera aí. Isso daqui foi tudo que eu li... É... Que eu li, não. Que eu imprimi durante esse ano. Tem muita coisa aqui, né? Isso foi tudo que eu imprimi durante o ano. É... Muita coisa eu fui lendo pelo PDF. Para tentar reduzir o uso de papel. E todo ano eu coloco isso no reciclável. Todo ano. Porque eu sempre anoto, rabisco. É... Eu já vi que tem gente que doa os textos, né? Posto na internet. E aí eu não sei o que eu vou fazer. Mas, geralmente... Geralmente. Até o momento, eu sempre coloquei no reciclável. Na coleta seletiva. Então, eu não sei o que eu vou fazer. E aí o que eu vou fazer é dar uma olhada a tudo que tem aqui. Que às vezes tem alguns textos que eu gosto muito e eu guardo comigo. É... Tem alguns textos que os professores sempre passam. Mesmo independente se muda de matéria. E aí esses são bons guardar. Porque... Porque quando... O que que eu faço? Eu imprimo, geralmente, meus textos e leio. Porque eu gosto muito de anotando. É... Passando marca-texto. Enfim. Mas, quando... Todo ano eu dou, né? Coloco lá no reciclável. E aí, chega no outro ano. Às vezes, dá o mesmo texto. E aí, eu não imprimo de novo. Aí, eu me obrigo a ler no PDF. Porque aquele texto eu já imprimi. Eu já li alguma vez no PDF. É no papel. E aí, eu não vou imprimir aquele texto de novo. E também, eu tenho tentado pegar nos livros. Então, eu tento pegar na biblioteca livro. E aí, eu vou anotando, né? No caderno. E é isso. Aí, eu vou separar. Então, talvez eu mostre pra vocês separando também.